Música Neto, ganhou, tocou o Patrick, vai entrar, vai marcar, ainda o Patrick, tocou a bola, é gol, é gol, é gol, Roro Negro Acima do Glauber, Patrick entrou na área, descobriu o cruzamento, gol, recebeu, levantou pra dentro da área, Neto Baiano, derribou a chance de Neto Baiano Passou no cordeiro, Neto Baiano E o Fernandinho pela frente, aí ele descona o cruzamento na cabeça de Neto Baiano Jogo Silva, apertou o Neto Baiano, Marcos Aurélio, o Neto Baiano Gol do Esporte Uma vez na frente, vem Páscoa, dominou, passou, entrou, o goleiro saiu, ele tocou, vai entrar Gol do Esporte Lá vem bola pela direita, entrou o Everton, Felipe chegou na boca do gol, tocou Neto Felipe Azevedo, no sul, fechadinho no meio, a batida, balançou Gol da pela esquerda, Duro volta por ali, pra Neto, entrou, vai marcar, gol Caça, caça, caça Deu certo, o lance pra Patrick, chegou na bola, calculou, atilou, Neto Baiano, golaço Golaço, golaço, golaço Gol do Esporte O alão pro Neto Baiano, a posição é boa, disse o assistente, seguiu com o Neto Baiano Gol Gol Foi batido, telegrafou, levantou direto o Marela, Neto Baiano, gol Basta o Esporte Lá vai Neto, pra bola, bateu o foguete, é gol do Esporte E... Cobra, amigo! Tâncer partiu, Neto vai dando! Patrick lançou na área, o desvio! Defendeu Luiz! Gol! E olha só de quem foi! Dele! Neto Baiano! Preferiu trabalhar com o Neto Baiano, chute! Gol! Gol do esporte! Neto Baiano! Levantou a cabeça, pé esquerdo, jogo na área para o Neto Baiano! Gol! O cara com tranquilidade, levantou lá no segundo palco, entrar para o Neto Baiano! Gol! Vai explodir a bombonilha! O resto é porque vem o esporte, levantamento para o Neto Baiano, domina, pegou na canhota! Gol! Neto Baiano, abriu o placar! Gol! Gol! Lá vem o esporte, vai no ataque, Neto Baiano, o goleiro está fora! Golaço, 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 golaço! Suba o esporte na ilha! Prepara-se, Neto, correu! E é gol do Flamengo Negro! Neto Baiano, vem para a bola, pé esquerdo! Gol! Autoriza o hábito, Neto Baiano, perna esquerda! Gol! 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 Gol!